Muito bem, vamos com mais informação. Dezenas de pequenos empresários podem ter que demitir funcionários e correm até o risco de fechar por conta do valor máximo de faturamento que há vários anos não passa por alteração. Leonardo Sobral é o presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de Rondônia. Para ele, as regras de recolhimentos, de impostos, relatórios mensais e de controles de segurança são alguns dos fatores que impedem que haja a transposição do micro para o outro tipo de empresa. A microempresa não tem tanto problema porque se ela passar dos 350 mil de faturamento, ela entra na faixa do pequeno que vai até 3 milhões e 600 que vai suportar bem. O pequeno, ele também fatura até 3 milhões e 800, ele tem mais estrutura para poder aguentar e fazer mudanças no seu sistema. Agora o meio não tem para onde ir. Para Leonardo Sobral, sem o reajuste, não há como fechar a conta. E certamente, a omissão na legislação fechará milhares de microempresas. Ele explica ainda que se levar em conta a atual legislação, não poderá ser feito. E os micros terão que esperar até 2024. Isso se o novo projeto for aprovado e sancionado pelo presidente da república. O certo agora é a gente sentar a iniciativa privada, o governo, os governos estaduais e federal, para a gente ver como é que fica mais fácil a passagem do MEI para a microempresa. Tem como fazer? Tem. Mas todos têm que sentar para discutir as melhores formas. E ainda, segundo Leonardo Sobral, com esse cenário, há sim a possibilidade de que vários funcionários sejam demitidos. Mas para tentar reverter esse problema, é necessário que algumas medidas sejam adotadas. Na hora que o MEI perceber que o faturamento máximo dele não permite todo o planejamento dele, a primeira coisa que ele vai fazer é demitir. E o nosso receio é que, como ele precisa do funcionário, ele o demita e o contrate na clandestinidade, que cria um problema mais grave ainda. O Leonardo Sobral tem toda a razão. É preciso melhorar o teto para a pequena e média empresa, para o microempresário, para que ele possa faturar um pouco mais, permanecer com os direitos garantidos para a micro e pequena empresa, e, com isso, poder contratar, gerar mais empregos. Aliás, quem mais emprega nesse país, se a gente for fazer o cobuto geral, é a pequena e média empresa e a microempresa. Grandes empresas são poucas, considerando-se o número de pequenas empresas que existem, de microempresas que existem. Essa questão dos impostos, está tudo junto nisso. Aliás, eu recebo aqui do doutor João Carvalho, aliás, irmão do nosso querido e saudoso Sérgio Carvalho, doutor João Carvalho é médico também, e está dizendo assim, boa noite, meu amigo Everton, estou aqui em casa vendo a SIC TV, assistindo o SIC News, e essa questão do aumento de impostos, só no nosso, tem que diminuir a gastança, tanto no Senado, como na Câmara Federal e no Judiciário também. Muito penduricalho tem que ser cortado, os empresários já não aguentam mais, haverá muitas demissões, está dizendo aqui o doutor João Carvalho. É tudo o que está dizendo aí o Leonardo Sobral, é tudo o que eu estou dizendo. Enfim, ou se faz algo para resolver essa questão, ou nós vamos ter muitos problemas, e a economia, que vinha bem, vai afundar. É bom abrir o olho.